Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vou fazer um mega resumo com vocês das datas, dos acontecimentos, dos jogos da série principal, ou seja, aquela série numeradinha e mais o Code Verônica, tá bom? E aí, se vocês gostarem, se esse vídeo der bão, aí a gente faz também colocando os spin-offs, depois a gente pode fazer também dos filmes de animação e tudo mais. Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, já deixa também o seu like aqui no vídeo, compartilha com seus amigos, principalmente aquele amigo que tem essas dúvidas em relação às datas em que acontecem os jogos de Resident Evil, principalmente a série principal, né? Que é a que as pessoas acabam jogando muito mais. Lembre-se também que você pode ser membro aqui do nosso canal clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Se não tiver o botãozinho, tem o link na descrição, tem o redirecionamento aqui também. A partir de R$2,99 por mês, você ajuda para que a gente possa continuar trazendo esse conteúdo para você, olha só. Bora tomar nota, então. Vamos começar aqui a nossa cronologia bem resumida da série principal, ou seja, a série numerada de Resident Evil. Resident Evil 0 se passa em 23 de julho de 1998. Depois a gente tem o Resident Evil 1, que se passa em 24 de julho de 1998. Depois a gente tem o Resident Evil 2, que se passa no dia 29 de setembro de 1998. Resident Evil 2 se passa dois meses depois dos acontecimentos do 0 e do 1. Se passa na noite de 29 de setembro de 1998. Já o Resident Evil 3, ele se passa em dois momentos, 24 horas antes e 24 horas depois do Resident Evil 2. Ou seja, a sua primeira parte se passa em 28 de setembro. Já a segunda parte, que é a conclusão do Resident Evil 3, se passa em 1 de outubro e acaba com a explosão de Raccoon City. Resident Evil Code Verônica se passa três meses depois, em 27 de dezembro de 1998. E depois disso, na série principal ainda, a gente tem um salto temporal. Resident Evil 4 se passa seis anos depois dos eventos de Raccoon City, ou seja, em 2004. No outono europeu, ou seja, o outono do hemisfério norte de 2004. Resident Evil 5 se passa em março de 2009, mas os eventos da DLC Lost in Nightmare se passam três anos antes, em 2006. O Resident Evil 6, ele se passa em dois momentos distintos e isso depende muito da campanha que você está jogando. Algumas partes são em dezembro de 2012, enquanto que outras acontecem em junho, no final de junho de 2013. O momento presente de Resident Evil 7 se passa em 2017, mas o flashback da Mia no navio se passa em 2014, três anos antes. E pra fechar, o Resident Evil Village se passa no dia 9 de fevereiro de 2021, enquanto que a DLC Sombras de Rose vai se passar 16 anos depois, ou seja, em 2037. Bom, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Como eu disse, foi bem mega resumido mesmo, só pra vocês entenderem aí as diferenças temporais, porque as pessoas às vezes não entendem e tá tudo bem não entender. Meu papel é esse aqui, de como uma boa Maria Lorinha vim explicar tudo pra vocês. Então comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeos assim, se vocês querem também dos spin-offs. E lembrando que a gente tem uma tabela cronológica de todos os eventos de Resident Evil, e aí é contando spin-off, é contando mangá, filme de animação, tudo que você imaginar tá lá. Eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição pra vocês acessarem essa tabela. Lembrando que ela vai sendo atualizada conforme os jogos forem saindo. Então ela tá em eterna construção, digamos assim. Mas eu acho que já é uma forma bem fácil de vocês tirarem as suas dúvidas aí. E quando vocês quiserem consultar, tá à disposição lá no nosso site, que é o Resident Evil Database.com. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri